O secretário do gabinete dos prefeitos, Jorge Branco, explicou como os recursos federais vão ser utilizados pelas prefeituras que decretaram situação de emergência e estado de calamidade pública. Esse dinheiro se destina ao restabelecimento de serviços essenciais, então vai ser utilizado para aluguel social, para aquelas pessoas que não tem condição de voltar para sua casa, vai ser utilizado em combustível para desobstrução de vias, vai ser utilizado ainda em alimentação, então é uma segunda etapa que o centro é reestabelecimento de serviços essenciais na normalidade. O prefeito de Barra do Guarita, que decretou estado de calamidade pública, destacou que o município não teve nenhuma vítima fatal por causa do plano de contingência e prevenção implantado em 2012 em conjunto com o estado. No local, 234 pessoas foram atingidas pelas cheias dos rios Uruguai e Guarita. Eu, quando fiquei sabendo que as casas estavam sendo inundadas, a nossa defesa civil municipal já tinha retirado mais de 30 famílias, colocando em ação aquele trabalho educativo feito anteriormente, principalmente nas áreas de risco maior. Nós, graças a Deus, as 232 famílias que foram desabrigadas ou desalojadas, foram todas atendidas sem nenhum incidente, todas elas, o atendimento humanitário foi fantástico. Então, a educação, a prevenção para esse tipo de acontecimento ficou provado que ele é fundamental. Obrigado.